Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, vinde meu auxílio. Senhor, apressai-vos em me socorrer. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Virgem puríssima, concebida sem pecado e desde aquele primeiro instante toda bela e sem mancha Gloriosa Maria, cheia de graça Mãe de meu Deus, Rainha dos Anjos e dos Homens Eu vos saldo humildemente como Mãe do meu Salvador que com aquela estima, respeito e submissão com que vos tratava me ensinou quais sejam as honras e a veneração que eu devo prestar-vos Dignai-vos, eu vô-lo rogo de receber as que nesta novena vos consagro Vós sois o seguro asilo dos pecadores penitentes E assim tenho razão para recorrer a vós Sois Mãe de Misericórdia E por este título não podeis deixar de internecer-vos à vista das minhas misérias Sois, depois de Jesus Cristo, toda a minha esperança E por esta razão não podereis deixar de reconhecer a eterna confiança que tenho em vós Fazei-me digno de chamar-me vosso filho para que possa confiadamente dizer-vos Mostrai que sois nossa Mãe Ó Maria, refugente e lula de pureza Eu me congratulo convosco Porque o mistério de vossa Imaculada Conceição Foi o princípio da salvação de todo o mundo Dou graças e bendigo a Santíssima Trindade Que assim magnificou e glorificou vossa pessoa E vos suplico, me alcanceis a graça de saber Aproveitar-me da paixão e morte de vosso Jesus E que não seja para mim inútil o seu sangue derramado na cruz Mas que viva santamente e salve a minha alma Senhora Aparecida Milagrosa Padroeira Sede nosso guia nesta mortal carreira Ó Virgem Aparecida Sacrário do Redentor Dai a alma desfalecida Vosso poder e valor Ó Virgem Aparecida Fiel e seguro norte Alcançai-nos a graça na vida Favorecei-nos na morte Pai nosso que estáis no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Rogai por nós Amém E aí Amém.